Para mim é especial falar sobre ser educador, porque a educação na área da barbearia foi o que mudou tudo para mim. Primeiro porque eu fui transformado por aprender mais sobre minha profissão e segundo porque hoje eu posso ajudar na transformação de outras pessoas. Eu acredito que hoje esse seja meu principal propósito, transformar as pessoas, trazer uma mudança na mentalidade de quem me acompanha, dos que venham ao meu curso, daqueles que assistem o vídeo meu no canal. Não se engane também porque não é fácil, envolve entrega, disciplina, humildade, dedicação. Ser educador é ser exemplo, ser líder, é direcionar as pessoas. Às vezes é doloroso, cansativo, desgastante, não só pelo dia a dia de um curso, mas porque fora isso a vida está ali acontecendo. Você às vezes está fraco, triste, desanimado, mas aí quando você transmite o seu conhecimento e isso muda a vida de uma pessoa de alguma forma, uma pequena luz se acende em minha escuridão, nos seus problemas e dificuldades. A mesma luz que um dia lançaram sobre a minha vida e minha escuridão de problemas. acho que no fundo, no fundo é isso, sabe? Ser luz. Uma pequena luz que lançada em minha escuridão de incertezas e dificuldades daqueles que param para te ouvir, ilumina. Traz clareza, dá opções, mostra caminhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Espero que eu ainda possa seguir muitos e muitos anos fazendo isso, iluminando os lugares e pessoas por onde eu passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.